O monte de responsabilidade de uma advogada e palestrante de Açú que organizou uma festa no final de semana. Essa foi festança, viu? Muita gente aglomerada, duas bandas com musical vivo. Nesses vídeos postados na rede social da própria organizadora da festa, da advogada, ela zomba falando da fama de um dos cantores que já teria aparecido na televisão. Então, eu falei com essa advogada, palestrante, que organizou essa festa aí e postou essas imagens que você está vendo nas redes sociais, mas ela não retornou. A gente questionou ali como é que ela tinha organizado essa festa, em meio a pandemia com musical vivo, muita gente aglomerada, mas nós não conseguimos resposta dela. Outra coisa é sair na RMPV, outra coisa é sair na Globo, viu? Partiu o cassino, partiu o cassino! Partiu o cassino, partiu o cassino!